Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para mais um episódio aqui da nossa Master Liga com o Chelsea 28º episódio da nossa Master, estamos bem aí, estamos liderando o campeonato inglês Ficamos em primeiro na Liga dos Campeões, agora vai começar a fase das oitavas de final Estamos também brigando pela FA ainda, então tem muita coisa ainda para o Chelsea disputar nessa temporada Rapaziada, no último episódio para quem não assistiu, empatamos com o Liverpool 2x2 pela Premier Empatamos com o Bournemouth 0x0 pela Premier também e vencemos o Underlet por 1x0 no jogo de despedida da fase de grupos da Liga dos Campeões Classificamos em primeiro, então na Premier não foi tão bom, apesar de que a gente manteve 6 pontos de vantagem para o segundo colocado Poderíamos ter vencido, poderíamos, mas não vencemos, mas pelo menos marcamos 2 pontinhos em cada jogo Mas o importante é pontuar, nunca perder ponto na Premier, porque a gente sabe que é um campeonato difícil Muitos times disputando esse título da Premier, então o Chelsea está em todas essas frentes lutando, batalhando para a gente fechar essa última temporada do Chelsea E ganhar quem sabe 3 títulos para encerrar com chave de ouro a nossa participação Então, sem mais enrolação, vamos lá para o episódio, vamos para o menu principal que hoje temos Premier League Hoje vamos jogar contra o Newcastle, contra o Leeds e também contra o Leicester City, Newcastle, Leicester City e Leeds no último jogo do episódio Vamos comigo lá para o menu principal É isso aí rapaziada, não sei se eu falei para vocês no último episódio aqui Aliás, chegou uma oferta aqui, não sei se eu falei no último episódio do bar de Munique, mas não vamos sair do Chelsea Vamos aí encerrar nossa temporada no Chelsea Rapaziada, antes de ir aqui para o jogo, definitivamente Eu quero dizer a você que é inscrito no canal, tá bom? Muito obrigado de coração aí pelo teu apoio Se você quiser que eu te mande um abraço, deixa nos comentários aí que eu te mando um abraço no próximo episódio, tá bom? Obrigado pela força aí, pelos comentários, pelas curtidas E você que está chegando agora, seja bem-vindo Se está gostando do conteúdo, se inscreve aí para dar essa moral para a gente Ajuda demais aí a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, tá bom? Fico feliz aí por você que está chegando novo aí E é isso rapaziada, vamos então aqui para o avançar, né? Para a próxima partida, contra o Newcastle Deixa eu colocar aqui os uniformes, não vou confundir Então vamos aqui para o plano de jogo Nossa, alguns jogadores fora, né rapaziada? Sem condição de jogo Quepa e Robert Sanches fora, então vamos ficar sem goleiro no banco Eu vou levar o Robert Sanches mesmo mal, rapaziada Porque senão vai que a gente precisa de um goleiro, né? Eu acho difícil o goleiro ser expulso, mas a gente não pode contar com azar, né? Não vamos dar sopa para o azar Então vamos escalar aqui o time para enfrentar aí o Newcastle Botman, Tio, Camavinga, Bruno Guimarães, Incucu O Incucu, rapaziada, eu vou... Eu vou voltar ele aqui Na verdade a gente estava jogando com o Incucu aqui de meia Para poder jogar com o Rodrigo, Osimã e Sancho, né? O Sancho titular Eu vou manter o Incucu aqui, tá rapaziada? Incucu, Rodrigo, Vitor Osimã e Sancho Esse vai ser o time, tá? Eu vou ajustar o banco e a gente já vai lá para o jogo sem mais enrolação, tá bom? Vamos que vamos, rapaziada, tá valendo, hein? Newcastle e Chelsea O jogo fora de casa O Newcastle vem tentando, aí Klaus Jonathan Klaus em cima dele, o Tio Tocou no meio ali para o Almeirão O Almeirão já fez a ultrapassagem e o Klaus vem chegando Joga no meio para a Joeliton, muito bom jogador Olha a bola, vem o Newcastle, o Joeliton abre com o Gordon Dá uma bola para fora Primeira chegada do Newcastle, rapaziada Rapaziada, você que quer jogar o PES assim como eu tenho jogado Se você não tem o jogo, na descrição tem o contato do Jonathan WhatsApp Para você comprar o PES por R$30, tá bom? Muito barato, é o que eu tenho, você só paga uma vez E pode jogar aí pela conta secundária E se você quiser deixar desse jeito Com esses menus, com esses jogadores atualizados Estádios, entradas de estádio Você adquire através do link o patch da BMPES E ajuda o canal, tá bom? Então, através do link ali você pode comprar Um mês de atualização, três meses ou seis meses E deixar o seu jogo cada vez mais atualizadinho aí E bacana para você jogar, tá bom? Cleiton, obrigado aí pela parceria com a BMPES Rapaziada, na descrição você encontra tudo, tá bom? Então, vamos para o jogo Tiro de meta aqui para o Lunin Na primeira chegada do Newcastle Olha o Guimarães Tocou no Reece James A linha de fundo O James Caprichou Ozzyman Que bola perigosa Camavinga O Newcastle vem apertar a saída de bola E abre espaço para o Chelsea Olha o Chelsea chegando Incucu Dominou Tocou no Ozzyman Ozzyman fez a jogada Bate, rebate Sobrou Eu acho que ele deu falta do Ozzyman É, falta de ataque Aí na cobrança o Karius Karius jogou na frente Vem tentando o Chelsea Camavinga O Ozzyman Ah, Ozzyman errou o passe no Cucu Vem o Longstaff Olha o Gordon Avançando Toca no Joel Olha a bola no Calo Wilson Vacila o time do Chelsea Gol do Newcastle O Enzo Maresca não gosta nada Bobeira da defesa do Chelsea Perdeu a bola lá no ataque E o Newcastle veio Na jogada Trabalhada Joelton toca E Calo Wilson Manda para o fundo Do gol Vem trazendo o raio Abriu com o Reece James Na linha de fundo James ganhou Cruzou Tira a defesa do Newcastle A bola volta Olha a bola no Rodrigo Rodrigo trabalhou No Ozzyman Dominou Ozzyman Bateu Desvia na defesa Tira de qualquer maneira A defesa do Newcastle Camavinga Tocou em Cucu Toca no Sancho Sancho devolve no Incucu Incucu trabalhou Ozzyman bateu Para o gol Funciona a jogada Do Chelsea Gol do Chelsea E o Ozzyman travou Lá na plaga Rapaziada Todo mundo travou ali Misericórdia Bugou O Incucu trabalha com o Sancho Ele segurou Ultrapassou o Incucu Tocou no Ozzyman E de primeira Para o fundo Do Gol do Cários Abre com o Bruno Guimarães Rodrigo Bruno Guimarães Toca no James James vai brigar Ih O James ganhou Partiu o James Segurou Protegeu Tentou o passe A bola passou Rodrigo Nossa O Lácio os cortou na hora Na hora que o Rodrigo Pensou em chutar O Lácio estava lá O Joelton vem Perdeu Olha o Incucu Trabalhou no Rodrigo Vem embora Rodrigo Joga no Reese James O James caprichou Ozzyman Deu assistência Para o Sancho Olha ele aí Olha o trio funcionando Rapaziada O trio não O quarteto Que o Incucu Está jogando de meia Então Sancho Ozzyman Rodrigo Incucu O Incucu Trocou para o Rodrigo Que tocou no James O James Mandou na área Ozzyman de cabeça Deu aquela casquinha Para o Sancho Pegar de primeira Olha o Ozzyman Tocou a bola no Rodrigo Rodrigo protegeu Olha a passagem Do Bruno Guimarães Recebeu o Bruno Guimarães Olha o Chelsea chegando Mais um ataque Chegou o Bruno Caprichou Jogou na área Tirou O Sancho dominou Abriu no Rodrigo Olha o raio Vai bater Foi travado Tirou a defesa Do Newcastle Olha o contra-ataque Do Newcastle O Carl Wilson Recebeu na Na medida Que isso Rapaziada Que falha Gol do Newcastle Carl Wilson Marca o seu Segundo gol O Chelsea Atacava E do nada Um contra-ataque Para o Newcastle Contra-ataque Fulminante Carl Wilson Dominou Ganhou da marcação E bateu para o fundo Do gol do Lunin Aí Longstaff Dominou Conseguiu girar O Longstaff Olha a chegada Do Newcastle Meu Deus Pedro Neto Enzo Fernandes Já esticou no Palmer Palmer protegeu Recebeu ali A marcação O Juizão Mandou seguir Olha o Newcastle De novo Sai Lunin Para fora Pedro Neto Tentou roubar E roubou Ah E o Juizão Encerrou o jogo Jogo Rapaziada É rapaziada Vacilo nosso Vacilo nosso Não conseguimos defender O time está tomando Muitos gols Precisa Dar uma mexida Nessa defesa Infelizmente Empatamos Mas é fora de casa Então não dá Para lamentar tanto Mas vamos lá Para o menu principal Vamos ver como ficou A classificação É rapaziada Empatamos com o Newcastle Vamos ver como ficou A classificação E o City United Perdeu E o City Venceu Então a diferença Que era 6 Cai para 5 Para o Manchester Para o Manchester City Então a gente precisa Acordar e não Vacilar mais Nesses jogos Né Nos jogos importantes Rapaziada Vamos então Para o próximo jogo Que vai ser contra o Leicester Em casa Né Eu quero Aqui Rapidamente mandar um abraço A todos vocês Que participaram do último episódio Tá bom Jadson aqui Quero mandar um abraço Para ele Para o Jadson Oliveira Obrigado pela participação Meu querido Edmo Sempre participando Falou que A gente deve Contratar o João Félix Seria o ideal Porque ele na vida real Foi para o Chelsea Realmente Edmo Obrigado pela participação Pela 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 moral de sempre O Fael também Obrigado Fael Pela participação Fael falou que O Fael chegou no Chelsea Isaac é bom Centro-avante Muito obrigado aí Fael pela participação Pela colaboração O MV10 Comentou aqui Falou para a gente trazer Tentar contratar Em vez do João Félix Peraí Deixa eu ver aqui Tenta contratar o Muzial Em vez do João Félix Vou procurar ele aqui Tá bom MV MV10 Obrigado pela participação De sempre meu irmão Pessoal MV10 tem canal Tá bom Vai lá Se inscreve no canal dele Dá essa moral para ele Tá bom Luiz Gustavo Comentou aqui também Que é novo No canal Obrigado aí Luiz Gustavo Falei aqui Fico muito feliz Pelas palavras Seja bem vindo Obrigado pela participação Um grande abraço E meu irmão Meu parceiro DG Também Comentou aqui Obrigado DG Pela força de sempre Muito obrigado Aos que comentaram Um grande abraço A vocês todos E é isso aí Rapaziada Como eu citei Ali nos comentários Vocês falaram Para a gente Fechar Com Com O João Félix E com Com O O Isaac Peraí rapaziada O João Félix Com o Isaac Então Vamos lá Fechar Então São bons nomes João Félix Chega Para Compor O nosso elenco Para ajudar E o Isaac Também chega Para reforçar E o O MV10 Comentou Sobre O Muziala Acho que eu devo ter O Muziala Deixa eu dar uma olhada Vou fazer uma proposta Pelo Muziala Rapaziada Depois a gente vê Se a gente precisa Vender algum jogador 16 milhões 3 anos de contrato Ele quer Quer vir Então Como ele está ganhando Salário Lá no Bair Está ganhando 3 no Bair Está querendo Ganhar 5 Então Acho que vai ser Fácil de Convencer ele A ganhar um Pouquinho menos Então Vou oferecer 4 milhões Para ele Uns bônus Aqui E aí A gente Tenta Fechar também Com o Muziala Além do João Félix A gente já Fechou E o O nosso Isaac Rapaziada Então vamos lá Para o próximo Jogo O jogo Contra O Leicester Então vamos Tentar buscar Essa vitória E já são 3 rodadas Empatando Na Premier Isso não é bom A gente precisa Vencer Para manter Essa liderança Eu vou Testar a zaga Titular Agora Vou voltar O Caicedo Vou voltar O Enzo Fernandes E deixa eu ver Aqui Vou colocar O Incucu Para jogar Hoje Como titular O Sancho Também Tem jogado Bem Para caramba Mas eu Vou colocar Ele hoje No banco Tá bom A gente volta Com o Palmer Jogando Aqui E com o Enzo Fernandes Voltando Também Para o time Rapaziada Antes de ir Para o jogo Contra o Leicester Link Dos canais Parceiros Na descrição Link Do meu parceiro Meu irmão DG Gamer Fazendo um baita Conteúdo De PES 21 De FC 24 Ele começou Uma nova massa Agora com o Vasco Tá bom Então vai lá Tá muito top Se inscreve Assiste Deixa o comentário Falando que veio Do canal Que ele vai ficar Muito feliz Tá bom Também canal Do meu parceiro Meu irmão Fernando Moto Carreira Retro Fazendo um baita Conteúdo Também aí Com PES 21 FIFA Retro PES Retro Fazendo Tem Master Tem Master Com Corinthians Tem Modo Carreira Com Hamburgo Então muito Conteúdo Bom Vai lá Se inscreve Fala que veio Do canal Que ele vai ficar Muito feliz Também E o canal FA do meu parceiro Meu irmão Fabrício Fazendo aí Conteúdos Diversificados Também De futebol Live Ele fazia Muitas lives Então tem Muita 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 Live salva Lá Para você assistir Também tem Modo Carreira Tem Master League Então tem muito Conteúdo Lá para você Visitar no canal Vai lá Também se inscreve Deixa o comentário E fala que veio Do canal Que ele vai ficar Muito feliz Tá bom rapaziada Esses são os recados Dos canais parceiros Então vamos lá Para o jogo Vamos que vamos Rapaziada Está valendo Chelsea e Leicester Em Stamford Bridge Lembrando que Há três rodadas Que o Chelsea Não vence Só três empates Seguidos Então O City Deu uma encostadinha Cinco pontos Estamos na frente Do Manchester City Então não podemos vacilar Sarraco botou na frente A marcação do Chelsea Fecha nele Aí Ricardo Pereira Vem a marcação Do Caicedo Comete falta E já vem a cobrança Rápida do Leicester Sarraco Botou na frente Volta a bola No Ricardo Pereira Vem a marcação Do Tio Mais uma falta ali Em cima Do Ricardo Pereira Vem na cobrança O Vinks O Vinks Jogou na área Tio Tentou Que perigo Sarraco Cobrando Ricardo Pereira Joga a bola No meio Para o Vinks Vinks Toca no Westergar Que vira o jogo Para o Doyle Doyle abre com Mavidi Mavidi botou na frente Fez o toque no Vardy É a marcação Falta em cima do Vardy É rapaziada Muitas faltas no jogo Caicedo Toma cartão amarelo É a cobrança do Leicester Aí que o Doyle Jogou no Mavidi Mavidi segurou Protegeu o Rissi James Em cima dele Ele ganhou na primeira Perdeu na segunda Olha o Mavidi Vem a marcação Rissi James Fica com ela Sai jogando com Rodrigo Que sai de novo Com o James Fazendo a jogada O Ozeman O Ozeman vira lá no Incucu Incucu vai levando Joga lá no Tio O Tio Já dispara com o Palmer O Palmer ganhou Invadiu a área Com o Palmer Chegou na linha de fundo O Palmer cruzou Buscou o Ozeman Desviou a defesa do Leicester É a cobrança do James Jogou curtinho ali no Ozeman Ozeman fez o pivô Tocou no Tio Abre no Caicedo Caicedo jogou no Enzo Fernandes Olha a bola no Rodrigo Rodrigo chegou Protegeu Invadiu a área Tocou a bola no Palmer Palmer bateu Para o gol Gol Do Chelsea Com o Palmer Ele que estava sumido Hein rapaziada Gol do Chelsea Sumido aí Alguns jogos O Chelsea trabalha O Fernandes Para o Rodrigo O Rodrigo segurou Botou na frente Tocou a bola no Palmer Que bateu no fundo Do gol do goleiro do Leicester Vem a equipe do Leicester O Mavidi recebeu Girou em cima do Palmer Que batirou na primeira Na segunda Tira a defesa do Chelsea Abre com o Tio Olha o Incucu Dominou Passou o Palmer Bola nele Na linha de fundo Protegeu Incucu Dominou Jogou no Enzo Fernandes Desarmado ali Tirou a defesa do Do Leicester Aí dói Daca dominou Botou na frente Do Tio Partiu o Daca Tem campo Vem a marcação Tira dele Palmer Jogou do Bruno Guimarães Que acabou de entrar Tem gás Abre com o Enzo Fernandes Botou na frente O Enzo Foi interceptado Vem o Leicester Bola no Daca Daca dominou Olha o Vard Fechou a marcação nele Mavidi Vai mandar na área Passa por todo mundo Olha o Chelsea Cucurela Palmer Fim de jogo É rapaziada Jogo difícil né 1x0 Só gol do Palmer Mas é aquilo né Importante é ganhar né O time não tá entregando o máximo Que pode Porém Estamos pontuando Vamos pro menu principal Vamos ver como ficou a classificação É rapaziada Vencemos aí o Leicester Por 1x0 Jogo placar apertado né Porém Nos mantém aí Seis pontos aí Do segundo colocado Que voltou a ser o Manchester United Então muito bom né Em vista do que eu disse Empatamos 3 jogos seguidos Vencemos Voltamos a vencer agora o Leicester né Então Tá muito bom aí pro Pra nós ali né Apesar dos tropeços Estamos na liderança aí Da Premiere ainda Brigando pelo campeonato Vamos lá então rapaziada Pro último jogo do episódio Tivemos aqui algumas respostas Será que o Muziala aceitou O Bayern aceitou O Bayern aceitou Tá bom Então vamos fechar com o Muziala também Rapaziada Aí a indicação do MV10 E aí a gente É bom ter um elenco grande né Rapaziada Eu sei que o Muziala pode jogar Outras posições Então Pode contribuir bastante aí Com o time Então Jamal Muziala também Fecha com o Chelsea E Vamos então pro jogo lá Contra o Leeds né Fora de casa Vamos dar uma olhada aqui Nos uniformes Confunde Não confunde Vamos pro plano de jogo então É O time Eu acho que vou dar uma rodada No time hoje rapaziada Já que Tem alguns jogadores cansados Pra gente não ter perigo De arrebentar os jogadores né Então A zaga Eu vou de Gonzalo Inácio E o Badia Chile É Volante Volta o Camavinga Bruno Guimarães Entra O Incucu tá fora né O Incucu tá Não tá bem fisicamente Então vem o Quetelar Na direita Na direita Pedro Neto É Centro avante Eu acho que eu vou Deixa eu manter o Ozyman Rapaziada E o Sancho E aí depois a gente troca No segundo tempo Tá bom Vou só Ajustar o Capitão aqui Vou colocar o Capitão O James E aí o time vai ser esse Tá bom Aí eu vou ajustar o banco E a gente já vai lá pro Pro jogo contra o Leeds Vamos que vamos Rapaziada Tá valendo hein Leeds E Chelsea O Leeds tenta a primeira jogada O Chelsea já faz o corte Aí tio Dominou Joga a bola no Gonzalo Inácio Abre o jogo lá no Reese James O Chelsea vem Tentando sair jogando O James fechado Conseguiu fazer o giro Abre com O Bruno Guimarães Recebeu Joga a bola no Tiro Deixa eu esticar a bola Lá no Sancho Sancho já trabalhando Quetelar Quetelar jogou no Ozyman Ozyman fez a joga Que bola do Ozyman Pro Pedro Neto Pra marcar o gol Pegou o goleiro Que passe do Ozyman Pro Pedro Neto Rapaziada Olha isso E o Pedro Neto Perde o gol do Chelsea Numa bela chegada Do Chelsea Vem na cobrança do escanteio O Reese James Vai jogar na área O Reese James Trabalhou O Pedro Neto Tentou A bola volta Bruno Guimarães Trabalha com o James James segura Evita Evita a marcação Toca no Pedro Neto Devolve no James Vai to James Abre no Pedro Neto Posição legal do Pedro Neto Jogo na área Ozyman Sai o gol Do artilheiro Rapaziada Sempre ele Gol do Chelsea Ozyman é o nome dele O Chelsea trabalhou Segurou Ventilou a bola O Pedro Neto Recebeu Na linha de fundo Cruzou na medida Pra Ozyman Matar o goleiro Partiu o Pedro Neto Olhou o Ozyman passando E passou Que bola Que bolão Ozyman chegou Tocou pra trás Não chegou ninguém A intenção do Ozyman Foi boa né rapaziada Dar a assistência Pra alguém ali Mas O passe do Ozyman Também não foi dos melhores Olha o lançamento No guinoto O guinoto é rápido O Inácio vai chegando Bateu Pega Foi o Robert Sanchez Foi o Robert Sanchez Que defesa hein O Leicester vai O Lidys vai tentando Perdão Aí o guinoto Bom jogador esse guinoto hein rapaziada Tocou a bola ali no meio Olha o Lidys Trabalhando Bem a bola Camaral Lançou No guinoto Tira a defesa do Chelsea Aí Bruno Guimarães Dominou Apressionado Protegiu Sai jogando Vamos tentar Fazer mais gols aí O Chelsea Que ultimamente Tá vencendo Por placares Mais magros né rapaziada Aí o Kendri Acabou de entrar Kendri Paez Primeiro toque Na bola Do Kendri Paez Ele dominou E bateu pro fundo Do gol Vem a cobrança O Pedro Neto Tocou pra ele Ele girou E bateu pro fundo Do gol Do Meslier O Chelsea amplia O jogo Fora de casa Chelsea 2 Lid 0 Aí Junior Firpo Sai jogando Com Daniel James Consegue o passe Ali no Junior Firpo Vem a marcação Do Camavinga Ganhou na primeira Na segunda A bola sobrou ainda Com a equipe do Leeds Aí Camara Olha o Leeds tentando Olha a batida Vai pra fora O Leeds O Leeds fica com ela Tô confundindo o Leeds Com o Leeds Rapaziada Ian Couto É que na última rodada A gente jogou contra o Leeds Olha que bola No Andréas Pereira Na linha de fundo Caprichou Osimem Tira a defesa do Leeds Aí o Anthony Joga no Daniel James Camavinga em cima dele O Leeds vai tentando O Chelsea vai marcando Olha o lançamento No Belo Gonzalo nasce em cima dele Tirou o Gonzalo Vem o Leeds tentando Aí Elder Costa A marcação tira Deu falta ali Arbitragem Em cima do Camará Eu acho que é o Camará Jogar a bola pra área Vai acabar o jogo Rapaziada Badia Chidi tomou o cartão O Ampadu Jogou na área Robert Sanches Fica com ela Robert Sanches Vai terminar o jogo Fim de jogo Vencemos o Leeds Rapaziada Por 2x0 Até que enfim Vencemos por 2 gols Era só um gol Era só um empate Tava difícil Vamos lá pro menu principal Vamos ver como é que ficou a classificação É isso aí rapaziada Vencemos o Leeds 2x0 Vamos ver como é que ficou a classificação Aí conseguimos Manter os 6 pontos Pro United Muito bom isso Então Passaram-se Mais 3 rodadas 1 empate 2 vitórias Aí mantemos os 6 pontos De vantagem Então o Chelsea Vem muito bem Obrigado aí Na Premier League Isso é muito bom Apesar de alguns tropeços Né rapaziada O que que aconteceram Né Vamos avançando aqui Aí o prêmio de Melhor jogador da Ásia Foi pro Fugiu 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 na verdade E é isso rapaziada Encerramos o episódio de hoje Com um empate Contra o Newcastle Uma vitória Contra O Leicester E uma vitória Contra o Leeds Né Então Fechamos aí Num saldo positivo Sem derrota Apesar do empate E Fechamos mais um episódio bacana Então Você que ficou até aqui Muito obrigado aí Pela sua participação Por assistir Se você tá gostando Deixa o curtir Deixa o seu comentário Que eu te mando um abraço No próximo episódio Tá bom Se inscreve Ativa o sininho aí Pra ajudar o canal Tá bom Isso é Você não sabe O quanto é importante Esse teu apoio Tá bom E Rapaziada Vou ficando por aqui Tá bom E nos vemos No próximo episódio Um abraço E fiquem com Deus